Olá, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Adorei seu cheiro. Eu adorei seu cheiro. Qual o seu nome? Alecrim? Prazer. Prazer, ervas finas. Tudo bem? Ervas finas. Deixa eu te falar. Sabe em que horas ele começa a fazer o mise en place, assim? Ah, ele não faz? Ele não faz o mise en place? Caramba! É meio grudentinho aqui, né? A gente fica meio juntinho, coladinho. Eu não tenho um espaço mais VIP, uma área mais, assim, mais isolada pra cada um. Todo mundo fica junto nessa fileirinha de potinho, ó. Sabe se ele tem algum menu durante a semana? Tipo, escargot nas cestas, miojo, ó. Miozando, não. Ele vai misturar nós três. A alecrim, você também tá nessa, junto com o arégano? Junto com o arégano? Que passada! Quem é aquele ali? Cara fechada, não quer papo. Quem é? Sal grosso? Ah, tá. É, não. Cara fechada, percebi, imaginei. Olá! Tudo bem? Ervas finas, amor. Prazer. Você é pimenta do reino preta? O reino e preta, ó. Wakanda forever! Ai, eu adoro. Eu sou meio assim. Gente, então tá. Vou esperar uma receitinha mais sofisticada. Ai, gente, que horror.